Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames mais uma vez. Seja muito bem-vindo. Galera, nós estamos acompanhando e trazendo bastante conteúdo de Dragon's Dogma 2, porque é o game do mês, é um dos games que eu estou mais ansioso para poder jogar. E a Capcom, eles estão lançando de tempo em tempo vídeos pequenininhos, curtos, sobre cada uma das vocações, mostrando um pouquinho das habilidades e tal. E, até então, eles não tinham soltado a do Chefe de Guerra, né? Chefe de Arma? Acho que é Chefe de Guerra. Que é aquela habilidade que nós descobrimos que há pouco tempo que vai existir no jogo e que, aparentemente, o negócio é brabíssimo, porque a gente vai poder usar, pelo menos, o que eu acredito ser, né? O talento básico, as habilidades básicas de todas as outras vocações em uma só. Vamos ver. Eu quero ver junto com vocês. Eu baixei aqui. Estou tentando nem prestar atenção agora para poder ver junto de vocês. Pausa. Vem para cá. Vamos ver isso aqui. Aparentemente, ela está muito apelona. E eu acho que todo mundo, não só eu, vai querer testar isso aqui. Vamos ver. E eu acho que todo mundo, não só eu, vai querer testar isso aqui. É, é muita coisa na tela, mas vamos tentar acompanhar. Vamos tentar acompanhar. Caraca, mano. Dá para fazer uns combão muito louco, ó. Primeiro, ele começa como mago, certo? E aí ele manda aquele poder de gelo. Logo depois que o poder acerta, ele vai para guerreiro. O espadão pega, sobe em cima do gelo que ele construiu com a vocação anterior, e sobe correndo e mete o golpe. Flow. Beleza. Um combo com duas vocações diferentes. Legal. Aí aqui, ele... Deixa eu ver, eu acho que ele... Volta. Eu não sei se ele usou aqui algo como mago, ou como o próprio arqueiro mágico, né? Porque ambos, se eu não estiver enganado, nós vimos hoje isso ainda, eles têm esse lance de você colocar uma luz aqui, pá, né? Aí ele soltou isso, foi para... Aí sim, foi para arqueiro mágico, eu acho que ele estava como mago, então. Foi para arqueiro mágico, meteu os golpes, as flechas mágicas, trocou para lanceiro místico, veio correndo, pulou e bateu. Aqui ele está lá com lanceiro... É lanceiro místico e arqueiro mágico, eu sempre... Enfim. Foi de arqueiro, mudou rapidamente, na hora do ataque do minotauro, ele mudou para guerreiro, defendeu, meteu o golpe. Aqui, ele está como... Eu não sei se isso aqui é mago ou feiticeiro. Ah, feiticeiro... Eu acho que é feiticeiro. Aí ele veio correndo, enquanto o dano está... O turbilhão está comendo lá. Ele usou o leveling, né? Que a gente viu hoje. Está voando. Na hora que ele chega aqui em cima, ele muda para ladrão. Ele muda para ladrão e... Pou! Crava as adagas na cabeça do... Mano, olha que louco, velho. Já grudou. Ele já grudou e começou a meter a adaga. Depois ele... Mudou de novo ou não? Pera aí. Mudou de novo? Ó, ele deu... Tá! A adaga! Tá! A adaga! É, continuou com a adaga. Lanceiro místico. Usou o teleporte. Bateu, 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 bateu. Vazou. Teleporte de novo. Já usou a habilidade do ladrão. Que é aquela roladinha, assim, que ele dá em cima. Pá, 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 pá. Gente... Cara, é muito braba. Muito braba. Eu sei... Eu não sei. A minha maior curiosidade é saber. Caso vocês já tenham essa informação de algum lugar que eu não vi, por favor, me falem. Eu tô com essa curiosidade de saber em que momento nós teremos acesso a essa vocação. Porque até onde eu sei, a gente começa com quatro. Aí vai fazendo missões pra liberar outras, certo? Só que essa daqui, em que momento, cara? Será que é necessário ter liberado e adquirido todas as nove pra que essa fique liberada de alguma forma? Será que é só num New Game Plus? Eu não sei nem se o game tem, tá? Mas só tô cogitando. Será que é num New Game Plus que a gente consegue ela? Será que é em Mestre de Arma? Né? Depois que a gente acaba descobrindo as habilidades de todo mundo. Fica bom de todo mundo. Ranking alto, né? De todo mundo. Será que aí quer... Mano, essa é a minha maior incógnita. Eu não faço ideia, né? De que momento exato essa habilidade... Perdão. Essa vocação, ela vai ser liberada pra gente. Mas eu acho que faz sentido se for somente depois que nós tivermos com todas as demais, né? No nível máximo, no ranking máximo. Eu não lembro se é oito ou nove o ranking máximo, né? Talvez, porque o próprio nome diz chefe de guerra, chefe de arma, mestre de arma, enfim. É alguém que entende bem de todas as outras vocações. Então faz sentido a gente pelo menos ter adquirido todas as outras, ter aprendido, ter usado. Mas eu realmente eu não sei, tá? Se eu falar pra vocês que eu sei exatamente o momento, é mentira minha. Mas e aí? O que você acha? Vou procurar por informações, tá? Logo o jogo tá aí, a gente vai poder também testar na prática. Mas por hora, eu acho que faz mais sentido esse lance de você ter acesso, adquirido, aprendido, subido aí no ranking máximo de todas as que já existem pra liberar isso aqui. Claro, é aquilo que eu falei pra vocês. Eu acredito que ela vai ser, embora a gente consiga fazer combos assim absurdos, né? A gente não vai ter acesso às habilidades máximas, supremas, brabas de cada classe. Eu acredito que nesse caso aqui, realmente a gente vai ter habilidades básicas de cada uma. Porque a gente tá vendo, pelo menos no momento que ele tá utilizando aqui, são todas habilidades que nós, inclusive, já vimos hoje no vídeo da tarde, do início da tarde, né? Então, sei lá, pode ser que realmente seja essa questão da gente poder usar só os ataques básicos de cada uma das nove. O que não é ruim, é muito louco já. Pô, pensa que você vai ter a vocação híbrida do game, né? Bom, eu tô gostando, pessoal. Espero que vocês estejam gostando também. Comentem aí qual é a opinião de vocês, se vocês vão testar essa vocação quando ela estiver disponível. Ainda não sabemos como, mas quando ela estiver disponível pra você, você vai testar? Não vai? Eu quero saber, beleza? Beijo no seu coração, sucesso, obrigado por estar acompanhando. Galera, por esses dias a gente não tá fazendo lives no canal, porque eu tô analisando, né? O jogo do Ronin. Tem muita coisa pra fazer ainda nele, então por isso eu não tô tendo tempo pra poder fazer as lives. Mas passando esse lance, né, de... Esse lance de lançamento, mas é a real. Passando o lançamento de Dragons Dogma 2, Rise of the Ronin, aí sim a gente volta com as lives e vamos pegar firme aqui nas lives que a gente tava fazendo e outras mais, tá bom? Obrigado por tudo, beijo, é nóis, valeu! Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado.